Olá, amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí, ó. Tô aqui prontinha. Vamos dar um passeio. Nós vamos em Caldas Novas e eu vou começar um vlog pra vocês, né? Compartilhar. Vou levar vocês comigo. E vou mostrar aqui meu lookzinho. Eu tô com essa blusinha de tricô. Coloquei um colarzinho, brinquinho. E tô de calça e uma sandalinha. Essa mesma sandalinha que eu usei no lookzinho de Natal, ela é bem confortável, ela é metalizada, gente. Eu machuquei meu dedinho, ó. Fui pegar o prestobaba pra tirar o cabelinho, sabe? E machuquei. Mas tá tudo bem. Calça e blusinha. Essa blusinha é tão fofa. Lavei o cabelo. Só que o defeito dela, gente, eu fui pintear meu cabelo. Ó o que que eu fiz. Ai, que dó. Eu tentei puxar aqui pra arrumar, mas consegui só um pouco. Cuidado pra não puxar, né? Por ser de linha. Vou dar uma misturinha aqui, esses dois batons aqui, ó. Esse da Dailo, ele é o Prêmio Efeito Mate Max Love, cor 216. Deixa eu ir pra uma luz aqui, que dê pra vocês verem. Achei que ficou muito bonito essa mistura dos dois. Porque esse aqui é bem forte, esse é mais clarinho, então achei que ficou legal. Tem um menino gato. Pensa num menino que tá gato, esse Théo. Olha, estiloso, né amor? Fica com vergonha? Tá, não? E esse outro menininho também tá muito gato. Bora passear? Cês tão animado? Como sempre, muito animado, né? Aqui com a necessaire, vamos galera. Colocamos as malas dentro do carro, aproveitei pra fazer ontem mesmo. Vem, Théo. Vem, amor. É, agora só finalizando aqui e vamos. Agora são 10 horas da manhã e partiu. Oi amor, tá animado? Fala o oi aqui. Oi, tudo bom? Tá animado pra nós passearmos? Hoje o dia tá de sol, tá muito lindo. Vamos ver se lá não vai chover, né Théo? É, se dá uma chuva forte. Mas eu acho que não. E lá tem água quente, né? Caldas, nova cidade de água quente. Então, de qualquer forma, vai tá gostosinho. Se o tempo tiver meio friozinho. Mas melhor sol, né? Pra gente poder aproveitar bastante. Tchau, tchau, tchau. E aí, meninos? Tudo bem? Nós chegamos em Caldas Novas. Passamos aqui na tacadão. Dia a dia, bem grandão. Vamos comprar algumas coisas pra levar lá pro apartamento, né? Porque lá tem como... Tem cozinha, né? Tem geladeira e tem como a gente levar algumas coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O papai vai comprar um queijinho aqui. Tem muito doce gostoso também. É Dona Maria. Doces caseiros. Tem uns doces deliciosos. Tem licor. Queijo. Tem o queijo provolone muito gostoso. E logo ali fica a fábrica de chocolate. Tem uns chocolates deliciosos também. E a gente já tá indo pro nosso apartamento, né? Gente, tá um calor aqui. Tá um sol incrível. Tá muito quente. Aqui que é a fábrica de chocolate. Tem chocolates artesanais lá de Gramado. Tô aqui na sacada. Então, essa é a vista da nossa sacada. A piscina tá bem pra ali. Aqui tem um lago. Aqui é o estacionamento, ó. A nossa sacada. Aqui é a salinha. Tem o painel com a TV. A mesa. O sofá. Oi. Aqui tem a geladeira. Coloquei o carrinho do Dom ali. Ó, a mesinha aqui. Aqui é o quarto. Ainda falta organizar algumas coisas. Tem o colchão pras crianças dormirem, né? Aqui na sala. Vou guardar a roupa. Vou abrir pra ver o que tem aqui. Vamos olhar? Não tem nada, não. Mas aí eu já vou guardar nossas coisas aqui, né? Organizar. Tem cabide. Tem um outro colchonete ali. Travesseiro, mas eu trouxe. Eu trouxe travesseiro. Eu trouxe coberta. Eu trouxe tudo. Aqui tá as malas, ó. E a cozinha, ó. Tem aquele armário planejado. Aí a gente trouxe esse galão de água. Aí tem esse balcão aqui. Aqui o fogão. Eu trouxe também minhas coisas pra poder fazer café. Trouxe ar e frio pra gente poder assar alguma coisa. Aqui eu trouxe meu álcool 70. E cheguei. A primeira coisa que eu fiz foi higienizar tudo. Mesa, balcão. Higienizei tudo. Aqui tem um lixo. A banana que a gente comprou, né? Essa sacolinha eu deixei pra colocar lixo. Aqui tem detergente, mas eu trouxe lá de casa esse detergente. E trouxe também uma vasilhinha com paninho, né? Pra gente poder limpar aqui. E aí algumas coisas que a gente comprou, né? A gente comprou castanha, pão, queijo. É, copo descartável. Manteiga. Aqui, ó. Geladeira. Trouxe algumas colheres lá de casa. Tem azeitona. Da noninho pros crianças. Trouxe café, leite e pão. Compramos essa coquinha aqui, ó. Depois eu quero provar ela. Ela é de café. Vocês já provaram coca de café? Ó, papel sulfilme. Aqui tem refrigerante. É, a gente fazia sanduíche. Compramos pão pra fazer sanduíche. E olha o tamanho desse congelador. Enorme. Mas aqui tá. E fica a pia. E aqui fica o banheiro. E aqui... Ó, tá apagada a luz. E aqui tem mais um armarinho, ó. Que dá pra guardar as coisas. É, o que você quer, amor? Aqui tá bem calor. A gente já vai trocar de roupa. E vamos lá pra área da piscina. A gente comeu alguma coisinha. Tá bem quente. Nossa, tá um solzão. Tá muito bom aqui. Por cima? Jacaré. Tá enchendo jacaré. Então, eu tô vestindo a roupinha. Tá pronto a piscina? Aham. Bora? Dom, fala bora. Bora. Tchau. Aqui tem parquinho. Nós estamos no Pontal do Lago, em Caldas Novas, né? E aqui tem o parquinho. Tem a piscina bem legal. E aqui tem o parquinho. E aqui tem o parquinho. E aqui tem o parquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui tem alguns brinquedos, mas ainda está fechado. Tem a boia do relâmpago McQueen e a doma-aranha. Você quer qual? A doma-aranha? Você quer a doma-aranha? A xícara. Uma boa xícara. Nossa, é bonito, hein? O que? A xícara. E os chaveirinhos de... Olha aqui, tá o chaveirinho de videogame. Tem o Bob's, Chiquinho e o Chovete. Eles ligaram as luzes do parquinho. Daqui a pouco escurece. Fica bem bonito. Grandinho. Ah, e é bom que tem quantas pessoas. E o espaço é grande, né? Nós vamos para o restaurante. Olha que beleza. Os ursinhos. Lá já tira a bracinha, né? Bora comer? Vem, Té. Aqui para comer em casa. Porque aqui já tinha suco, né? E tem refrigerante. O Dom dormiu. Está bem ali no carro dormindo. Então, mais tranquilo comer aqui. E estava chovendo lá também. Então, a gente resolveu vir antes que piorasse. Aí está uma garoinha bem fraquinha lá fora. Não está chovendo forte. Té, eu estou ali. E nós estamos esperando o marido. Já vamos comer. Está bom? Não, tudo bom. Muito bom. Coloquei tudo. Pepinho, cebola, tomate, azeitona. Bem light, bem light. E os molhos, né? E o pão é de parmesão. Acho que parmesão e orégano. Mas é muito bom. E o pão é de parmesão. Bom dia. Hoje já tem um solzinho. Olha os passarinhos. Hoje já tem um solzinho gostoso. Aqui na varanda, ó. É legal porque tem esse varal de chão, né? Que dá pra gente colocar as roupas. Pra secar. Aqui na varanda. A única coisa que a gente não gostou daqui. Porque não, tá vendo? Não tem tela. Então a gente tem que ficar de olho nas crianças. Eu não deixo eles nem ficarem aqui direito. Ih, esse neném escovando o dente. Tá, agora ficou com o dente limpinho, né, meu bem? Direitinho esse dente. Pra ficar com os dentes branquinhos. Bom dia. Bora pra mais um dia. Hoje é domingo. Oi, oi. Oi, 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 oi. Tudo bem? Você vai pra piscina agora, hein? Aproveitar. Você tá gostando do passeio, tá? É muito gostoso esse menino. Manda beijo. Ai, que lindo. Aqui que eu falei pra vocês que a gente não gostou muito, né? Foi porque não tem a... Como que chama? Grade? Tela de proteção. E assim, a gente costuma ficar sempre, quando a gente viaja, assim, no primeiro andar, né? A gente não costuma ficar no segundo, no terceiro. A gente prefere ficar lá embaixo. Porque... É, no térreo, porque aí não tem escada. Com criança, né? As coisas que a gente traz ficam bem mais fáceis. A gente prefere. Ai, agora a gente ficou aqui no terceiro. E tem outros apartamentos que tem. Vidro, blindex e tem também a grade, né? Esse que a gente ficou que não tem. E ontem nós fomos lá no centro, né? Aí tava chovendo. Não forte. Chuvinha pouca. A gente acabou comprando lanche pra comer aqui mesmo. Achamos melhor, né? Comer aqui. Depois, as crianças acordaram. Eles foram pra piscina à noite ficar lá um pouquinho. Aqui, a piscina é bem quentinha, né? Caldas Novas é cidade da água quente. Então, as piscinas... A maioria das piscinas, o aquecimento é natural, sabe? Elas são piscinas de águas naturais. Águas termais. Aí tem hotel que as piscinas são aquecidas, mas a maioria a água natural, sabe? Quentinha. Então, é bem gostoso. E aí não choveu, mas a noite aí conseguiram aproveitar bastante. Hoje eu vou mostrar pra vocês mais um pouco daqui. Tem uma parte ali que tem as redes. O verde aqui, eu vou mostrar pra vocês mais um pouquinho. Tem a piscina da sauna, uma outra piscina próximo da onde ficam as redes. Então, tem bastante verde. É bem gostoso. Vou mostrar pra vocês aqui o lago. Tem algumas pessoas andando de jet ski lá no lago. Bem gostoso. E hoje, por enquanto, o sol não tá forte. Oi, amor. Oi. Você quer ver? Quer. Nós vamos embora só de tardezinha. Vamos almoçar. Aproveitar mais um pouquinho a tarde. E aí depois a gente vai embora. Tem uma mesa de sinuca, não é, viu? É sinuca e pimbolim, né? Vem cá, Téo. Aí aqui, ó, tem a área das redes. Vem cá, Téo. Tem uma piscininha aqui, ó. Deve ser quente também, né? Ó, as redes. Descansar. Ó, tem mais algumas mesinhas ali. Tem mais algumas mesinhas aqui, ó. Pra ficar olhando o lago. Amor, que legal, ó. A vista aqui, bem legal. Tem um rapaz pescando. Tá com medo, Téo? Vamos continuar. Não, mas já chovei, churrascando. Não, só churrascadinho de nada. E tem uma piscininha. Tem piscina aqui. Bastante verde, né? Que paz. Os passarinhos cantando. Tá escutando, Téo, os passarinhos? Não. Tá? Agora nós pegamos a estradinha e vai até lá embaixo. É onde as crianças brincam. Ali tem o parquinho. Piscina fica pra cá. E mais tarde, eu vou mostrar o restaurante pra vocês também, né, Téo? Agora nós vamos aqui brincar, ficar aqui um pouquinho no verde. Depois, mais tarde, a gente vai na piscina. Aqui o parquinho. Vamos lá embaixo, Téo, vamos lá embaixo ver o lago, Téo? Não, não. Tem muito medo. Medo? De quê? Eu vou ficar aqui. Eu tenho medo lá. Tem os quiosques também, que dá pra poder assar carne. Poder ficar com a família ali. Tem um quiosque bem aqui. Tem churrasqueira, freezer, mesa. Olha o tamanho daquela mesa. Olha lá. Tem mesa, churrasqueira, freezer, tudo prontinho. Colocar bebida, passar carne. Ó, vamos descer aqui. Vem. Vem, amor. Aqui também é um quiosque grandão. Churrasqueira. Vamos lá, Téo. Olá, Téo. Jetski. Ah, você tá fechando. É, amor. É, tô fechando. Tem mais nenhuma lágrima. Perdão. Ai, muito bonito aqui. Tem muito verde. Tem muito lugar pra descansar, pra ler um livro. Pra as crianças brincar, né? Muito espaço. Dá pra você ficar mais reservado com as crianças. Vou ver se eu leio um pouco, que não se desbrinca mais tarde. Vamos almoçar? Na hora que eu for almoçar, eu vou mostrar lá o restaurante pra vocês. Acho que eu não mostrei ainda, né? E a piscina ali, onde fica a sauna, também. Não mostrei. Deu pra descansar demais, né? É muito gostoso, assim. O verde, né? Refresca muito a cabeça. E riqueza. É, riqueza, né? Ó. Lindo o lago. Nós vamos ficar um pouco nesse quiosque aqui, ó. Os meninos já estão aqui sentados. Aqui tem pia, ó. Ó o freezer lá. A mesinha. Nós vamos ficar aqui um pouquinho. Qualquer coisa, as crianças brincam. O parquinho tá logo aqui, ó. Né, Dom? O apartamento fica bem ali, pra aquele lado. As piscinas ficam pra ali também. As crianças estão ali correndo. e eu vou aproveitar pra ler um pouquinho. Nós pegamos o coco aqui, ó, pra tirar a água dele. Mas tá provando aquela coca que a gente comprou? Deixa eu ver. Deixa eu mostrar, amor. Aquela com café. Gostou? Muito gostoso. É? Mas é bem diferente, né? O gosto de café é purinho, mas tem um gosto de café muito forte. É? Nossa. Vamos lá. Purinho. Deixa eu ver. Pera aí. Hum, muito gostosa. Muito gostosa. Tem bastante... Tem gosto de café mesmo. Hum, gostei. Assim, só não dá pra tomar muito, né? A latinha é pequenininha, né? Tem muita cafeína, ó. 40% mais cafeína. Não dá pra comer tomate, né, Tom? Filé de peixe, né? É um molho de alcaparra, se parece. Batata. Cadê o peixe? Arroa e feijão. O peixe tá escondido aqui. Não vou comer um. Já tamo aqui organizando tudo pra ir embora. Reginaldo e o Theo já levou um bocado de coisa. O Dom tá dormindo aqui, ó. Só falta ele, pegar ele, o lençol, levar esse restante das coisas, isso aqui, né? Ó, tem o sol bem forte. Agora já são 5 horas da tarde e a gente tá indo, né? Ó. Eles tão lá embaixo. Colocando as coisas no carro. Gente, eu tô toda ardendo. Tô com essa blusa. Coloquei ela assim, ó, porque fica pegando. Tô doendo aqui por causa do sol, né? Sali pra entregar a chave na recepção e vamos embora com Deus, né? Que Deus nos proteja durante a nossa viagem. Que a gente chegue bem em casa. Em nome de Jesus, amém. Muita coisa pra arrumar, né? Na hora de ir embora. Muita coisa, porque aqui a gente trouxe, né? É, airfryer, os travesseiros, coberta. Então, na hora de ir embora até organizamos tudo. Colocamos tudo no carro. Graças a Deus deu tudo certo. O Theo tá aqui. A gente tá esperando o pai dele, ó. O Dom dormiu. Peguei ele, coloquei aqui no carro. E ele continuou o sono dele. Muito bom. Vamos, né, Theo? Aproveitamos muito mesmo. E agora partiu casinha, né, amor? Pegamos quem tava chorando. Nossa casinha, graças a Deus. Tira o dedinho do nariz, amor. A noite já é, ó. 9h15. Pra que isso? Pra que isso, menino? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso passeio. Chegamos bem, graças a Deus. Coisa boa, hora que a gente chega em casa, né? Ai, já tava com saudade da minha casa. Saudade do Pipoca também, né? Ele ficou todo feliz, né, de ver a gente. É isso, amores. Muito obrigada pela companhia de vocês. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo. Pipoca, vem cá. Vem cá, despedir. Fala tchau. Fala. Fala, tchau. Fala. Beijo. 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 Beijo.